Rose acabou encontrando Gustavo novamente e agora... Seu Gustavo? Eles ficam frente a frente. Tá todo mundo achando que o senhor morreu, saiu até no jornal, eu não tô entendendo nada. Como é que o senhor pode estar aqui na minha frente, vestida desse jeito, feito menino? Eu tô me escondendo, Rose. E Mari está sacando o jogo de Verônica. Verônica... Você amava o Gustavo tanto assim? Que pergunta é essa? Claro que eu amava o meu marido. Será mesmo? Ou será que você tá querendo fazer o Alcino se sentir culpado pelo seu sofrimento? Quem te deu o direito de falar assim comigo? Olha aqui, Verônica, eu tô te sacando. Mas eu não vou deixar você enganar o Alcino. Hoje, Cama de Gato.